Mais de 700 mil turistas acompanharam de perto a virada de ano mais famosa do Brasil. Entre brasileiros e estrangeiros, foram cerca de 11% a mais de visitantes em relação ao ano passado, no Réveillon da Cidade Maravilhosa. O aumento faz parte de uma série de esforços dos governos federal e local para alavancar o turismo no estado, como o programa Rio de Janeiro a Janeiro. Segundo o ministro da Cultura, o Réveillon Carioca injetou quase 2 bilhões de reais na economia do estado, cerca de 19% a mais que no ano anterior. O primeiro evento, quer dizer, o pontapé inicial do Rio de Janeiro a Janeiro, os resultados são muito positivos e nos mostram que nós estamos aí no caminho certo, que realmente essa aposta em uma das vocações econômicas do Rio de Janeiro, que é justamente a realização de eventos de economia criativa, cultura, esporte, turismo e negócios, é realmente uma das maneiras de colocar o Rio de volta no trilho do desenvolvimento econômico, gerando resultados para a sociedade. O ministro lembrou que o investimento em segurança pública, recuperação fiscal e ações sociais para o Rio de Janeiro são algumas das prioridades do governo Michel Temer em 2018, e reforçou o compromisso do Ministério da Cultura para a geração de emprego e renda. Além dos benefícios que esses eventos geram para a sociedade, na forma de geração de renda, geração de emprego, na movimentação da vida econômica, isso também gera um aumento da arrecadação tributária para os governos. e é exponencial a diferença entre o que o governo coloca e o que ele tem de retorno na ponta por meio do aumento da arrecadação tributária.